Olá, minha gente, sejam bem-vindos. Está começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. Hoje é terça-feira, dia 18 de junho de 2019. A partir de agora tem eu, Nilson Araújo, trazendo para você aqui notícias da nossa cidade e também da nossa região. Você vai participar aqui junto com a gente pelo nosso WhatsApp. É isso aí, a gente já coloca aqui o número na tela para você mandar suas reclamações, reivindicações, os problemas aí do seu bairro, da sua rua e também os acontecimentos aí das estradas da nossa região. Bom, você vai se inscrevendo, olha aí, se inscreva no canal da TV SB Notícias, clique no gostei e também ative o sininho para que a gente possa sempre estar avisando você dos novos vídeos postados aqui no nosso canal. Vamos lá para Piracicaba, nossa primeira notícia de hoje. Uma adolescente de 16 anos foi encontrada morta, enforcada, no fim da tarde de ontem, segunda-feira. Foi lá no bairro Tatuapé. Veja só, gente, a suspeita é que o namorado da vítima seja o autor do crime. Eles têm um filho de aproximadamente dois anos de idade. O corpo da moça foi localizado numa casa de fundo. Quando o homem e a vítima, a moça, a mulher, moravam a via há uma semana neste imóvel onde ela foi encontrada morta. Agora, esse caso será investigado pela Polícia Civil de Piracicaba como feminicídio. Que barbaridade, uma jovem nessa idade e esse rapaz também. A pessoa não sabe o que faz, ou sabe o que faz e faz, né? Triste, triste. Olha, os usuários da SP-304, a rodovia Luiz de Queiroz, especialmente ali no trecho entre Americana e Piracicaba, reclamam de problemas estruturais como erosão em ponte, acostamento esburacado, muito mato alto, que ainda dificulta a visão dos motoristas. Veja aí, ó, esse problema aí, ó, na cabeceira da ponte sobre o Ribeirão do Quilombo, no KM127, que, pra quem vem de Americana, né? Americana sentido Piracicaba. Olha só essa erosão, veja só o tamanho desse buraco. E pode se agravar, viu? Pode se agravar, pode haver aí um desmoronamento, se providências não forem tomadas pelo DR, né? Inclusive, o DR emitiu aqui uma nota, aqui pra nossa redação, dizendo que o serviço de conservação e manutenção da SP-304 serão realizados por uma empresa especificamente contratada, e que isso vai percorrer aí toda a extensão da rodovia. O novo contrato foi assinado na semana passada, diz a nota, e nos próximos dias os serviços serão iniciados. Com relação ao mato alto, uma equipe já está executando o serviço de roçagem. melhorias, né, pra SP-304, a Luiz de Queiroz, porque essa rodovia aí, o que já aconteceu de acidentes, é, olha aí, é brincadeira, hein? Inúmeros acidentes já ocorreram, inclusive, com mortes... Ah, é, registradas mortes aí na rodovia. E se o mato estiver alto, se a pista estiver esburacada, né, se tiver aí buraco por toda parte, essas erosões, aí o risco é cada vez maior. Olha, falando de morte, o número de mortes em acidentes de trânsito, veja só, aqui em Santa Bárbara do Oeste, mais que dobrou, gente. Isso mesmo, nos quatro primeiros meses deste ano, a cidade de Santa Bárbara registrou o maior percentual da região, se comparado ao mesmo período do ano passado. Segundo dados do InfoSiga, do governo do estado, Santa Bárbara teve duas mortes por acidentes em 2018. E de janeiro a abril deste ano, foram cinco, isso, foram cinco mortes, um aumento de 150%. Vale a gente ressaltar aqueles acidentes que ocorreram. Teve os três jovens, a gente tem até imagens, olha só o estado que ficou aí, o carro desses três jovens, que morreram, ficaram presos nas ferragens, ali na SP 304, próximo ao Alure Motel, isso foi em outubro do ano passado. Teve também a moça que foi atropelada pelo caminhão no cruzamento da avenida da Rua Limeira, com a avenida São Paulo. É a moça lá, que morava no bairro Nova Conquista. Como é que é o nome da moça lá, produção? Eveline Cauane, né? A moça também que morreu no cruzamento da avenida da Amizade com a São Paulo. É o mesmo caso aqui, ó, desses três jovens, né? Eles estavam na mesma, no mesmo local. A mulher que saiu de Santa Bárbara para buscar o filho. Teve acidentes também com um comerciante de 73 anos, o senhor Lázaro Garcia, que morreu no KM7, lá na cidade de Mineira, Iturama. Olha, então, são acidentes que são registrados na nossa cidade, na nossa região. E Santa Bárbara, o que tem de... O pessoal no trânsito aí tem que ter mais cautela, né? Mais calma. O pessoal senta o pé mesmo no acelerador aí e esqueceu que tem pessoas na via também. Bom, e com essa notícia, o nosso jornal da TV SB Notícias vai ficando por aqui para você. Uma ótima terça-feira. E amanhã temos um encontro marcado. Continue se inscrevendo aqui no nosso canal, participando pelo nosso WhatsApp. Até amanhã, pessoal. Tchau, tchau.